Mestre do corte Lá ele Quem ama Jesus curte e segue Gente Eu morro de medo Eu não tenho essas habilidades Que isso Existe toda uma técnica também Olha a posição da mão dele Nossa senhora Desenhando em vermelho Blue tinta Florescente né Ela desenha muito bem A gente queria saber desenhar também Igual vocês Tem um monte de gente no canal que desenha Se eu fosse escolher um desafio pra mim Escolha um desenho que eu vou fazer Ai como é que vai ficar ficou Dobro de glitter e muito fogo E aí E aí Precisado de ser o maçarico E aí Mestre deắn Gente repara que A câmera foi acelerada Ele não está em câmera lenta O vídeo não está passando em câmera lenta Vai ser colocado mais cool Olha só Aí vai acelerar o vídeo, viu? O efeito é muito bonito Eu não sei como que se faz essa receita